Olá pessoal, tudo bem? Nesse final de semana a Escolinha de Futebol Visão de Águia do irmão Marcelo recebeu um representante de um clube paulista de futebol para poder avaliar alguns jogadores e poder levar os nossos talentos para brilhar nos campos. Veja como foi. Olá, sou Marcelo Medeiros, instrutor da Escolinha Visão de Águia aqui em São Forá e hoje nós tivemos aqui uma avaliação esportiva do clube ADS ali da cidade de São Paulo. Alguns atletas foram avaliados e os mesmos passaram no teste e futuramente estamos fazendo aí uma breve parceria com o clube na possibilidade de levar alguns atletas ali para serem avaliados mais de perto pela ADS de São Paulo. Deus abençoe a todos. TV Suíça do Seridó, mostrando o que Serro Corá tem de melhor.